Atento, 06, o 29 chamado. Pode falar, Carlinho. Ô, Sérgio, esse paraíba que anda como neve, virado pra trás aqui, ele quis dar uma de valente pra cima de mim aqui, ó. Pulo, véi. Já volta por aí, eu vou tomar conversinha com ele. Ei, cê já vem logo porque eu sentei o cabo do chadão na cabeça dele aqui, tá jogado aqui pro chão. Mas cê machucou o rapaz, Carlinho? Ah, eu tô com os problemas aí na cabeça, um nervoso aqui da Meta, e eu perdi a paciência com essa desgraça aqui. Tudo bem. Põe na perua, vem trazendo que nem vai levar ele pro hospital. Ó, larga que morre, isso aqui não vale nada, Sérgio. Não, Carlinho, vai dar problema pra firma. Ah, isso que é bosta. Se não, eu podia largar e morrer aqui, né? Já fazia um buraco, já enterrava essa desgraça aqui. Um vagabundo que dá medo dessa, presta pra fumar e vai falar que é bater na gente. Ah, eu meti um chadão nele, eu não tô nem aí, Sérgio. Ouro bem. Deixa eu dar um de valento, não. Ah, ele acha que ele é quem pra encarar aí, ó. Ah, eu fui falar pra ele que tinha largado uma moita de braqueada. Ah, é pra quê, Sérgio? O homem virou um cão aqui na roça. Começou a virar umas piruletas pra trás aqui. Dizem que era capoeirista e... Aí eu sentei um chadão nele. Eu falei, vai bater em outro também não, ô bundista. E tá aqui jogado aqui na boca da curva aqui, ó. E tá estrebuchando ainda. Tudo bem, já tô chegando por aí. Esse ano que vem você arruma umas coisas boas. Essas mãos desse aqui, Deus me livre. Não tem quem aguenta trabalhar com isso aqui. Tudo bem. Tô chegando aí, né, velho? Não valeu.